Armas de veneno E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te beijo Pode beber cama Agora te beijo Cê vai morar no IML Onde é que cê tá almoçando e mexe Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo uma bomba Cê é mecrazo, melhor não me tromba Me é chico, não assina a notificação Você é nerd pessoal, usa torpede e clótis Guardo no quadro da puta, eu tenho uma sem glótis É que você só me copia, você é flagelópolis Meu dedo curta de apertar o gatilho, tá com toque Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Mas o amor sabe um segredo Eu gosto de be-be-beam Cê vai morar no IML Onde cê tá voçando em merda Tamo de ano com o F Esse mano você cresce Vai morar no IML Onde cê tá voçando em merda Tamo de ano com o F Esse mano você cresce Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch